Beira de gado, beira de gado, nem É a papo, beira de gado, nem Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encombros, eu deixo e ressentando E passo aos olhos, ou vestidos de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Ai, 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 a da primeira de gado, nem É a papo, beira de gado, nem Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos, ou vestidos de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O trip desse mistério do destoque Que eu passo, porém, sendo ele no que fica em cada um E o que sigo o meu caminho e no ar que fez Que assistiam, abra um parênteses Não me esqueça que independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil E passo e dois molas, passando e penso sempre Com mais de um, por isso Ninguém vê minha sacola Ai, 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 a da primeira de gado, nem É a papo, beira 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 de gado, nem